Parece que está tudo bem Pra todo mundo está tudo bem Mas eu conheço o seu coração Conheço você por dentro E por conhecer Quantas vezes está sorrindo Mas por dentro está chorando Por fora tem a cicatriz Mas por dentro está sangrando Mas eu conheço o teu coração Conheço você por dentro Antes de eu começar A minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe A sua história eu já tinha escrito Filho Só parece que é o fim e vai morrer E o desespero toma conta do seu coração Mas eu não perdi, não Mas eu não perdi, não O controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não A sua história já estava escrita Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Pode uma mãe se esquecer de um filho Davi estava esquecido Davi estava esquecido Cuidando de ovelha estava esquecido José estava esquecido Na cisterna estava esquecido Venderam ele estava esquecido No palácio estava esquecido Na prisão estava esquecido O paralítico estava esquecido No tanque de Betês estava esquecido O cego Bartimeu estava esquecido Em Jericó estava esquecido O carpinteiro estava esquecido Venderam ele estava esquecido Prenderam ele estava esquecido Deram a cruz pra ele estava esquecido Na via dolorosa estava esquecido Crucificaram ele estava esquecido No primeiro dia estava esquecido No segundo dia estava esquecido Mas no terceiro dia ele ressuscitou No terceiro dia ele se levantou E mandou eu vir aqui só para te dizer Não perdi o controle, não Não perdi o controle, não Eu 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 tenho o controle da sua vida Eu não perdi o controle, não Não perdi o controle, não Não perdi não, eu não perdi o controle não O controle não, não perdi o controle não Eu não perdi o controle não